Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe E hoje a nossa receita é de uma deliciosa canjica com mandioca Isso mesmo pessoal, tem pessoas que conhecem como mandioca, aipim ou macaxeira Gente, é completamente diferente, mas eu garanto que será o maior sucesso aí na casa de vocês Então sem mais conversa, vamos começar a nossa receitinha Para começar a nossa receita, aqui na panela de pressão Eu coloquei, tá vendo, só um pouco de água, menos que a metade Vamos colocar duas xícara de chá de milho para canjica Esse aqui eu estou usando o amarelo, tá? Porque tem o milho de canjica branco Eu deixei de molho, gente, esse milho de canjica de um dia para o outro, tá? Agora nós vamos tampar Vamos levar ao fogo e deixar cozinhar Bom pessoal, e aqui no litificador Nós vamos colocar uma xícara de chá de leite Essa xícara aqui é de 240 ml E uma xícara de chá de mandioca picada e cozida, tá pessoal? E essa xícara aqui é de 250 ml Então nós vamos bater muito bem, por uns dois minutinhos Deixei bater bem, vamos reservar Bom pessoal, deixei a canjica cozinhando aqui por 25 minutos Tirei bem, né? A pressão Tá bem molinha, ó Agora a gente vai colocar os outros ingredientes Então aqui nós vamos colocar uma caixinha de leite de coco Coloquei o leite de coco E lembrando pessoal que eu já liguei o fogo, tá bom? Com o fogo ligado nós vamos fazer esse processo Vamos acrescentar também uma caixinha de creme de leite Essa receita aqui não vai leite condensado Vamos acrescentar uma xícara de chá de açúcar Minha xícara de 240 ml Uma xícara de chá de leite em pó Uma xícara de chá de coco ralado fresco Meio litro de leite E a nossa mandioca que batemos no litificador Fica um creme bem cremoso, gente Agora vamos mexer muito bem Tá vendo, ó, tô desmanchando o leite de pó aqui mesmo, tá? Ó, gente, ó, já desmanchou Agora nós vamos deixar aqui fervendo por uns dois minutos, tá? Pessoal, após pegar a fervura Pra engrossar bem esse caldo aqui E ela ficar bem cremosa, tá? E também pra pegar o gosto, né? Dos nossos ingredientes E sempre dando uma mexida Não precisa tampar Bom pessoal, como vocês viram Ó, ficou fervendo bastante Olha só, bem cremoso Engrossou bem o caldo, né? Então agora eu vou desligar o fogo E vou mostrar o resultado final para vocês Dessa canjica maravilhosa, gente Então vamos lá Bom pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje Olha só Essa nossa canjica com mandioca, gente Então eu espero muito que vocês tenham gostado Porque eu experimentei aqui um pouco Ficou maravilhoso Ficou muito gostosa Muito deliciosa E vale super a pena Vocês fazerem aí na casa de vocês Que com certeza Será sucesso garantido E essa foi a nossa receitinha de hoje Essa canjica maravilhosa Faça aí na casa de vocês Que eu garanto, gente Sucesso garantido Porque ficou bem cremosa Uma delícia E vale super a pena Mega beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau